Após nova assembleia realizada ontem, os metroviários rejeitaram a proposta apresentada pela Transurbi. Uma nova paralisação poderá ocorrer no próximo dia 1º de agosto, caso a empresa não apresente uma outra proposta. A categoria paralisou os três na última quinta-feira, entre os horários de 8h30 da manhã e 5h30 da tarde. Nos horários de pico, as estações foram abertas para o transporte do público. Os metroviários pedem um reajuste salarial de 9,28%, enquanto a empresa oferece 8,28%. Além do reajuste, o sindicato da categoria reivindica a contratação imediata de trabalhadores concursados para a segurança dos espaços e as bilheterias.